O lance para nós foi muito positivo, satisfatório. Chegamos ao final desse primeiro turno com uma satisfação e a sensação de ter o dever cumprido. Fizemos o nosso papel durante todos esses 45 dias de campanha. Fomos às ruas, conversamos com o eleitor de Sorocaba e deixamos a decisão para as mãos deles. Foi um processo difícil, atípico de tudo que nós já passamos, mas a gente tem a sensação de que estamos com a tarefa que nos foi dada, cumprida. Que experiências te leva dessa eleição? A experiência é muito grande. A gente não consegue ainda mensurar por todo o processo como ele foi, como ele foi doloroso, como ele foi satisfatório, como ele foi vitorioso para nós. Independentemente do resultado, nós estamos passando por um momento difícil, de ansiedade, mais um. que essa eleição se envolveu com tantos momentos de ansiedade com o nosso grupo e agora no final, na répera final, no dia da apuração, é apenas mais um. Mas como você está presente aqui, pode ver todo o grupo nosso muito alegre, satisfeito, com a sensação de que todos fizeram seu papel. E o balanço que nós temos de tudo isso daí, o que nós podemos dar de todo esse momento, é que essa eleição foi atípica de verdade. e que as próximas eleições que nós vamos passar serão eleições que vão se pautar nessa eleição, nesse momento de agora. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto